Olá, hoje eu vim falar com vocês a respeito do condomínio Reserva Majuí, um domínio este que preza pela qualidade de vida, qualidade de vida repleta da natureza, onde estão feitas aqui as obras praticamente completas de arborização, paisagismo, rede de esgoto, rede de água pluvial, terra planagem e também está sendo feita toda a parte de fibra ótica para dar melhor velocidade para a sua internet. Aqui os lotes são de 1.000 a 1.500 metros, repleto de natureza, com uma localização privilegiada, uma topografia e vista única na cidade. Venha conhecer, fale com a equipe da Bauer Imobiliária, estamos a seu dispor para mostrar a você o que há de melhor em Jaú.